Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como estar usando o seu código de convite do kawaii milhares de vezes no mesmo celular Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo Fala pessoal, beleza? Pra vocês aqui é o Paulo Galera e bom nesse vídeo Eu vou estar ensinando vocês aqui um método incrível que eu descobri esses dias De como está usando o seu código de convite milhares de infinitas vezes no seu celular E está ganhando praticamente dinheiro infinito Se você vai estar usando infinito, são R$3 para o convite Então é dinheiro que não acaba mais Então galera, se eu for te ajudar nesse vídeo, por favor se inscreva no canal Deixa o like, deixa um comentário Aqui no canal tem vídeo dia sim, dia não Às 11 horas da manhã Eu te ajudo a ganhar renda extra Tem vários vídeos aí no canal de como está ganhando dinheiro Com aplicativos que realmente pagam em aplicativos bons, tá? E não são aplicativos muito difíceis Então é isso galera, vamos parar de enrolação, né? Que a gente quer saber aqui o que importa Primeiramente aqui o kawaii Quem ainda não tem o kawaii aí Bem simples, você vai estar baixando ele Clicando nessa moedinha aqui em cima Esperando carregar Aqui pessoal, depois que carregar a tela Vai estar vindo para essa tela aqui, bem simples, tá? Creio que você já conhece, hein? Eu vou estar deixando aqui Quando você abrir, né? Aqui vai estar Se você não tiver usado o aplicativo Se for a primeira vez Você está querendo saber Eu vou estar deixando o meu código de convite O primeiro Primeira palavra aí A primeira frase aí Na descrição do vídeo O meu código de convite Se alguém quiser estar usando Pode estar usando Viu? Não é obrigatório usar o meu Se quiser estar usando de alguém Pode estar usando Mas se quiser estar me ajudando E te ajudando Você já vai estar começando com dinheiro no aplicativo Muito bom, tá bom? Vai estar aparecendo nessa parte aqui Onde você vai estar usando o meu código de convite É só copiar e colar Kawaii 813 329 548 Talvez não é o objetivo do vídeo Mas é só mandar uma divulgadinha, né? Aqui, pessoal Aqui Todo mundo vai ver essa interface Como vai funcionar o... O que importa, né? Como vai funcionar A estratégia Vai ser assim Quando Se você tiver já querendo formatar o seu celular Aproveita que agora é a hora perfeita Você só pode usar o código uma vez por dispositivo Se você usar o código na sua conta Qualquer conta Nesse aparelho Você vai só poder usar uma vez Se trocar de conta não vai poder Vai parecer que você já usou o código Mas se você tiver um celular novo Você vai poder usar o código outra vez E calma, a dica não é você comprar um celular, tá bom? É bem simples Quando você formata o celular É praticamente um celular novo Então Como diz quando você vai formatar Lá fala novo É igual era de fábrica Então ele vai vir novo E isso vai te liberar Pra você estar usando o código de convite de novo Então você pode estar usando o código de convite De vários outros aplicativos Como o do TikTok O do Kawaii E você já vai poder ganhar muito dinheiro Aí você formata aí várias vezes Vai formatando Você só instala o aplicativo Formata Lembrando Quando você formatar Crie uma conta nova do Google Não entre com uma conta sua já Eles vão pedir pra você criar uma conta Você cria uma conta nova Baixa o Kawaii Instala ele, né? Normalmente Entra na conta Usa o código Usa uns três minutinhos Pro aplicativo contar que você usou Aí depois É só você estar formatando de novo E fazendo isso de novo Você consegue fazer milhares de vezes por dia Quanto você conseguir Lembrando que são três reais por código Se você quiser estar usando o aplicativo Por dez dias Cada conta Pra você estar ganhando um máximo de doze reais É bem simples Tá? É só usando três minutos por dia Eu recomendo todos esses e-mails que você criarem Vocês anotarem ele Num bloco de notas Ou num papel Qualquer coisa Porque depois que você acabar de usar várias vezes o código Quando você se cansar É simplesmente Pra você estar ganhando dinheiro máximo em todas as contas É só você estar logando com elas no seu dispositivo Quando já estiver formatado várias vezes Quando você quiser usar o aplicativo Usar o aparelho mesmo É só você estar botando todas as contas E entrando nela todo dia E vendo três minutos de vídeo Quando completar dez dias em todas elas Você vai ganhar doze reais em cada conta Pensa, você faz isso dez vezes Você já ganha mais de cento e vinte reais Muito mais Não Cento e quarenta É muito dinheiro Então galera Não percam É... Tá funcionando ainda O carro ainda tá dando pra ganhar dinheiro Então eu recomendo muito pra vocês Eu iria... Eu iria mostrar pra vocês Eu fazendo esse método Mas infelizmente Meu celular tá muito quebrado A tela tá destruída Minha câmera de trás Tá quebrada Tá rachada no meio Se eu fosse gravar outro telefone Ia ficar horrível a qualidade Então galera Apenas confiem Façam pra vocês verem E tirem as suas próprias conclusões Se eu te ajudar Volte aqui no canal Se inscreva Deixa o like E comente se deu certo ou não E é isso galera Muito obrigado por ter assistido Se eu te ajudei Se inscreve aqui no canal Aqui no canal tem vídeo de assim em dia não Todas as onze horas Eu te ajudo a ganhar uma reza extra E muito mais Então dá uma passada aqui no canal Veja os outros vídeos E veja o que você tá perdendo Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Fiquem com Deus Deixa o like E até a próxima Obrigado